E aí, pessoal do canal, tudo bom? De novo, trazendo pra vocês mais uma novidade. Na verdade, hoje não é uma novidade, né? Na verdade, é um vídeo tirando dúvidas. Esse é o último vídeo que eu vou fazer sobre o TWS-I12, que ele é uma réplica dos fones da AirPods, da Apple, certo? E eu vou falar também sobre uma coisa interessante, que eu descobri que tem acessórios pra esse fone de ouvido, então você pode acabar adquirindo mais coisas pra ele. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu comentário, porque eu estou agora apenas respondendo comentários de inscritos, porque eu faço conteúdo pra quem se inscreve no meu canal, então nada mais justo de responder apenas pra quem tá inscrito no canal, certo? Combinado? Então, sem mais delongas, vamos lá! Dúvidas que eu recebi, muitas dúvidas frequentes. A primeira é, quanto tempo a case demora pra carregar junto com os fones? Leva-se duas horas. Duas horas você tem o carregamento 100% da case junto com os fones. Aí vem uma outra pergunta, meus fones não estão carregando. O que você tem que fazer? Você aperta o botãozinho que tem aqui atrás, e aí você vai deixar ele carregar. Isso é um defeito que veio no seu fone de ouvido, que a case acaba não passando energia dela para os fones no momento do carregamento do cabo light, certo? Outra coisa, no vídeo inicial eu falei que a luz pisca entre azul e vermelho e tudo mais. Mas, algumas versões, não está mudando a cor do LED. O LED permanece algum. Mas, deixou duas horas carregando, é o máximo. Independente da cor do LED que aparecer, duas horas é para o seu fone de ouvido estar carregado 100% bonitinho. A case e os fones. Minha case carregou, meus fones não carregaram. Tá com defeito. Aperta o botão e vê se carrega os fones. Não carregou os fones? Tá com defeito. Devolve aonde comprou. Combinado? Outra dúvida, eu não consigo ver o LED porque a minha caixinha, o meu fone é preto. Não tem como ver o LED mesmo. Ou você tenta ver pelo cantinho aqui da porta light. Tenta ver. Ou, vem aqui em cima, aqui embaixo, né? Na verdade, do botão aqui, tem o botãozinho. Vem embaixo do botão e faz um pequeno furo. Você esquenta um clipe de papel e vem com ele quente aqui e faz um furinho. Arriscado? Muito arriscado. Fazendo uma alteração na sua case. Você vai estar furando a sua case. Então, você pode acabar acertando a bateria. Você pode estar acertando um fio lá dentro, ou algo do gênero. Então, é um procedimento arriscado. Tá, Adriano, mas como é que eu vou saber que carregou, já que eu não consigo ver o LED? Esse fone de ouvido carrega em exatas duas horas. Tanto a case quanto os fones. A case e os fones acabam carregando. Colocou duas horas lá no cabo light, espetadinho aqui, vai estar carregado tranquilo. Ah, carregou a case, mas não carregou os fones. Tá com defeito. É um defeito comum. Você vai apenas apertar o botãozinho aqui e esperar mais duas horas para carregar os fones. Não carregou os fones? Tua case está com defeito. A case está defeituosa. Leve aonde você comprou e troque-a. Certo? Ah, estava carregando, parou de carregar. Do nada. Pode acontecer. Esse aqui é um produto de qualidade baixa. Não é um produto top de linha. O que acontece? Esse produto aqui, você encontra por, meu, R$30,00 na internet. R$30,00. Vamos por R$50,00 aí, no máximo. R$50,00. Nada mais é do que R$10,00. R$10,00 não é nada. É um aparelhinho vagabundinho. Certo? Tem qualidade? Tem qualidade. É legal. Ele tem um fone bom. Ele encaixa bem no ouvido. Dá para ouvir bem a música e tudo. Mas, ele ainda é um fone low cost, né? De baixo custo. Então, tem que entender que ele vai ter esses problemas. Ah, do nada, para de funcionar. É um aparelho da China. Certo? Outro problema que o pessoal veio me relatar. Um fone carrega e o outro não carrega. O que eu faço para resolver isso? Muito simples. Eu pego apenas o fone que não está carregando, coloco na case, certo? Opa, lado errado. Coloco na case, fecho a case e aperto para carregar. Aguardo duas horas e vejo se ela carregou. Se não carregou, o fone que não está carregando está queimado. Certo? Leve aonde você comprou e troque por outro fone. Certo? Outra dúvida que eu vi o pessoal falando. Um fone está descarregando mais rápido do que o outro. E isso acontece. Como eu falei, é um produto de baixo custo. Então, as baterias internas, elas se viciam muito rápido. Elas ficam viciadas muito rapidamente. Então, o que acontece? Pode tentar fazer esse procedimento também. Coloca só o que está descarregando mais rápido dentro da case. E aperta para carregar. Esses foram as dúvidas que eu mais vi o pessoal perguntando para mim nos comentários do vídeo. Certo? Nos comentários aqui do Facebook. E acho que não tem outros comentários aí que o pessoal queira saber mais. Agora vamos para a parte que interessa, que é mais interessante. O pessoal não sabia e eu também não sabia. Que é o quê? Acessórios. Esse fone, por ele ser uma réplica dos AirPods, Qualquer, repito, qualquer acessório que for para usar AirPods, servem nele. Como essa capinha. Essa capinha aqui é uma capinha de silicone. Eu uso ela presa na mochila, numa parte interna, se não o pessoal rouba, né? Tudo mais. Mas uma parte interna para facilitar eu achar ele dentro da bolsa. E é uma capinha de silicone. Eu paguei R$10,00 e comprei numa lojinha chamada Daiso. Mas existem inúmeros na internet. Se servir para os AirPods, servem para o TWI-12. Certo? Cabe perfeitamente. Eu coloco ele aqui dentro. E a tampinha vem aqui e encaixa ela aqui. Prontinha. Funcionando. Ele está presinho aqui. Fica bonitinho. E não tem erro. Além de proteger a case. Não dá para apertar o botão. Até dá para apertar o botão aqui com ele na case. Certo? Mas depende um pouquinho de treino. Outro acessório que eu vi. Esse aqui. Eu ando muito de bicicleta. E eu fico com medo deles caírem da minha orelha. Desencaixarem, com as do vento, tudo. E aí eu descobri esse acessório. Também é um acessório para o AirPods. Ele nada mais é do que uma cordinha. Que eu encaixo ela aqui. Um pezinho aqui e encaixo. Essa cintinha neles. E pronto. Acabou o meu problema do fone querer cair. Enquanto eu ando de bicicleta. Enquanto eu faço um exercício. Enquanto eu corro com ele. Por quê? Ele vira a cordinha e fica como se fosse um fone tradicional. É uma cordinha desse licone. Então, ela não incomoda. É muito leve e tudo mais. E ela é uma cordinha também. Eu comprei. Adquiri também na Daiso. Comprei junto com o case de silicone. E eu paguei acho que R$5. Nessa cordinha de silicone. Certo? Muito útil. O que faz com que você não perca os seus fones durante os exercícios físicos. Porque o que caiu da minha orelha isso durante os exercícios físicos não está escrito. Vou te falar. E creio que sejam só essas informações que eu tenho para trazer de atualizações aqui sobre o TW12i. Certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando, eu estou tirando dúvidas só de quem é inscrito no canal. Então, não é inscrito. Se inscreva nesse momento e já tire a sua dúvida sobre o TW12i. TW12i. Outra dúvida que tiveram, por último, mas não menos importante. Outra dúvida que tiveram foram... Quanto tempo dura as baterias? Meu, dura duas horas de áudio ouvindo música tranquilo. Você consegue ouvir. Isso aí eu garanto. Alguns casos dura mais tempo. Alguns casos dura menos tempo. Porque como ele tem microfone. Se você utilizar ele em ligação, ele vai durar menos tempo. Se você usar só para música, ele vai durar mais tempo. Dura aí três horas. Mas eu coloco uma média de duas horas. Você pode ter duas horas de som tranquilo. É o tempo de você usar um ônibus. Fazer um passeio. Ir voltar do trabalho. Ou ir para uma academia. E aí você pode usar tranquilamente. Com as duas horas de utilização. Eles vão pedir. Eles vão falar que estão com pouca bateria. Você coloca na sua case. Carrega. E aí você vai ter mais duas horas de música sem problemas. A case normalmente dá três cargas nos fones. Certo? E aí com essas três cargas você vai ter seis horas tranquilo. De boa música. Para você ouvir com grande tranquilidade. Certo? Se você ficar utilizando também muito a lateral touch dele. Para aumentar o som, diminuir o som, trocar de música e tudo mais. Vai acabar mais rápido também a sua bateria. Certo pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é o último vídeo do TWS i12. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima. Tchau. 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 E aí